O mundo hoje é das mídias digitais e para se expressarem todos precisam da maquiagem correta e tecnicamente preparada para ficar bem na foto, no vídeo e até na selfie. Por isso o Senac está lançando cursos de maquiagem para imagem em alta definição, um curso atual e com um amplo mercado de atuação. É um curso para profissionais antenados, que desejam aplicar técnicas e utilizar produtos específicos para adequar a imagem dos seus clientes aos mais diversos formatos digitais. É um mundo novo na maquiagem, onde a estrela também pode ser você. Venha pensar a beleza em seu conjunto usando o novo conceito de beleza integrada do Senac, um olhar do todo, entendendo o contexto do cliente e a intenção para a criação de cada look. Estamos esperando por você e o mercado também. Clique no link para saber mais sobre esse curso. Beleza integrada. Um novo jeito de aprender, o jeito certo de surpreender.